Tata! Cadê você Tata? Oi! Tô aqui! Eu vou te contar uma história muito boa dos planetas! Opa! Eu gosto muito das suas histórias Levi! Era uma vez, o sol, ele vivia lá no céu! Eita que legal! Só com o sistema solar! Só com o sistema solar que legal! O sol! Tão vendo ali! Muito legal esse quadro! Agora você vai ver o seguinte! Vamos mostrar de perto, Levi! Tá bom! Agora eu vou mostrar! Legal! A sequência! Muito bem! Terra! E boa! Marte! Júpiter! Saturno! E... Saturno! E... Oh! Coisa boa! Que legal! Só com baixo! Só com baixo! Olha! Tem uma nave aí! Quem é que está nessa nave? Esse astronauta aqui é... Ah! É você! Que legal! Quantos planetas são no sistema solar? É claro que dez! Dez? Diz aí quais são, por favor! A sequência correta! Sol! O... Mercúrio! Vênus! Terra! Lua! Na verdade tem... Marte! Júpiter! Saturno! O... O... Que legal! Você é muito inteligente, cara! Parabéns, viu? E esse foguete? Quem fez para tu? Oi, papai! Que foguete legal! Tem até escrito meu nome! Levy, cinco anos? Que legal, cara Eu sou astro Eu também sou astro Tchau, Valerinha Até a próxima Tchau, Levy Tchau